Tô meio embrigado Dentro de um carro rápido E se eu vou pro outro lado Vou lá chegar fácil E eu sei que tô errado Mas não interessa no cockpit Não marquei com o diabo Não tenho pressa, vou ficar aqui Você sois uma estrada, mas eu não me engano Só conto comigo, por isso sou o meu mano Um gajo arrisca, arrisca com o meu plano Corro um cano que até já deu tanto Pra mim nunca basta, por isso afasta Sou a velha nefasta da minha casta Tenho aqui um mecanismo e um gajo basta Mas estou farto do cinismo, desta máscara casta E sou fuck y'all Falam não me faz diferença Porque eu sou real E se não procurar a imprensa Caminho vou criá-lo Decido a minha própria sentença Tenho um som vital Pra alimentar vossos na cabeça Eu posso matar-te hoje à noite Tenho teu nome nestas balas Eu vou largar o que já foi, foi Eu até já fiz as malas O cato no facto de ser um cato picado Um cato escaldado aqui no palco pingado Teu pato foi ao lado do meu quarto blindado Acabo teu ato com um traço vingado Eu tentei estar bem mas é só difícil Se tivesse um filho não tinha pote de piscina Não queres me enganar mas o topo do deal Sim, corto o piercing, teu modo imbecil Por isso é que tenho só relações falhadas E desculpas para não aceitar perdões por nada Tenho meia dúzia de testões das calças Vou meter a vida em risco tipo ferões na estrada Neste mundo eu tenho de ser alguém Para agradar quem não sei Com a desculpa que sou leigo Eu vou cuspir na tua lei Vou-te esperar e a tua cama vai molhar Tipo que é da V-Block Estou-me a cagar se a polícia me apanhar Já podia ter vindo logo No tribunal vou contar que me inspirei para matar Por causa de um som de chicote E alegar que não precisam de levar o algemar Eu só preciso de um psicólogo Eu posso matar-te hoje à noite Tenho o teu nome nestas balas Eu vou largar o que já foi e foi Eu até já fiz as malas Eu posso matar-te hoje à noite Tenho o teu nome nestas balas Eu vou largar o que já foi e foi Eu até já fiz as malas Eu vou largar o que já foi e foi Eu vou largar o que já fiz as malas